Imagens divulgadas em redes sociais mostram uma batalha entre indígenas. As imagens foram registradas na reserva de Voltouro, em Benjamin Constante do Sul, na tarde da última segunda-feira. A briga teria iniciado após um grupo de indígenas pedir a mudança do atual cacique, Darcy Borges. De acordo com eles, os índios que apoiam Darcy, mas que não são reconhecidos como lideranças, estariam usando o cacique para mandar na aldeia. A briga que aconteceu com o uso de paus e pedras, além também do uso da força corporal, deixou vários feridos, que foram atendidos na unidade básica de saúde do município. Pelo menos dois carros, sendo que um deles pertencia a um ex-vice cacique da aldeia e uma residência, foram incendiados durante o conflito. Algumas famílias foram retiradas da aldeia por segurança. Agora, os indígenas pedem que o Ministério Público Federal possa intervir nas negociações para acalmar os ânimos entre as partes.